Aqui na capital, segundo dados oficiais, 56 mil famílias não têm onde morar. Entre os que ficam sem teto, muitos encontram em ocupações regulares uma esperança de ter uma casa própria. Mas aí começa a luta pela regularização e infraestrutura. É um desafio que mobiliza a prefeitura, líderes comunitários, ativistas, famílias que estão aí na linha da pobreza. Porque as pessoas procuram moradia, não tem. O que fazem? Vão aí fazer ocupações. Mas a ocupação precisa do quê? Precisa de água, precisa de esgoto, precisa de eletricidade, precisa de luz, precisa de um posto de saúde. Vamos lá entender. Esta é a Ludi Paula. Ela mora na ocupação Isidora, no bairro Granja Verneque. Os primeiros vizinhos dela chegaram em 2013. Aqui falta asfalto, saneamento básico e o que para ela é o mais importante. O nosso maior sonho, acima de tudo e de qualquer coisa, é ter dignidade. A cabeleireira mora com o marido e dois filhos. As roupas na varanda se acumulam, já que ela está sem água e sem luz há alguns dias. Lu sonha em ver a ocupação regularizada. Mas o mais importante hoje é a regularização fundiária da área, a posse da terra e a gente poder falar que é nosso de verdade. Está liberado água, implantação de água, luz, esgoto. Temos dificuldade nessa implantação porque é um território muito grande. Mas isso está antecedendo em muito a questão da regularização fundiária ainda, porque nós ainda temos problemas de litígio pela terra ainda. Este doutor, em direito à moradia, defende a ocupação de imóveis vazios por quem não tem onde morar. Sempre denunciamos que há mais imóveis vazios do que gente sem casa. Então, muitos imóveis ociosos que não cumprem a sua função social da propriedade poderiam ser destinados para a habitação de interesse social, inclusive imóveis públicos municipais. Um levantamento da Prefeitura de Belo Horizonte aponta que existem 116 mil domicílios irregulares na cidade. 34 mil que eram considerados ocupações foram incluídos no plano diretor como áreas de interesse social. Nestes lugares, vivem cerca de 400 mil pessoas. A Prefeitura de Belo Horizonte diz que cerca de 8 mil moradias foram regularizadas desde 2017. Um investimento de mais de 427 milhões de reais. Antes mesmo de regularizar a documentação, a prioridade é a implantação da infraestrutura. A regularização fundiária para nós, ela é o final do processo. Na verdade, nós trabalhamos na regularização urbanística e ambiental, ou seja, dotar o lugar de infraestrutura. De que adianta nós pensamos? Dotar a documentação, dar a documentação para a família quando? Na frente da casa dela não existe urbanização, não existe coleta de água, existem situações ambientais irresolvidas, situações de risco. Segundo a UBEL, o déficit habitacional no município é de 56 mil famílias. Luiz contesta o número, para ele falta investimento. O que eu colocaria como necessidade de melhora da política habitacional de Belo Horizonte seria mais investimentos, mais recursos públicos para essa política, ao mesmo tempo que há essa necessidade de uma regularização fundiária dos imóveis ocupados. Nós tivemos muitos desafios, né? A cidade teve que aportar recursos, muitos recursos na área da saúde, na própria área da assistência social, provendo cestas básicas, né? E o município, mas mesmo assim o município tem se dedicado a fazer investimentos, principalmente em vilas e favelas de Belo Horizonte. Essas imagens foram feitas na antiga Vila São José, onde os moradores enfrentavam vários problemas com a falta de estrutura. Com a implantação do projeto Vila Viva, prédios foram construídos para a comunidade. O programa também chegou ao maior conjunto de favelas de Belo Horizonte. Aqui no aglomerado da Serra, muita coisa mudou desde a chegada do programa Vila Viva. A Praça do Cardoso, por exemplo, que é um dos principais pontos de encontro da comunidade, não existia. Neste local havia barracos e becos. Muita gente que vivia aqui agora mora em apartamentos que foram construídos no entorno da praça. Para Fábio, o que foi executado até agora é bem menos do que foi proposto à comunidade. Aqui mesmo, na rua Bandoneon, a gente está aqui, a gente viu que no projeto estava construindo que ia sair um lado da rua, porque é uma viela muito pequena, sabe? E não ocorreu. Tem vários lugares aqui que falaram de saneamento e asfaltar rua e muita coisa ficou para ser feita. O gestor cultural nasceu no aglomerado, onde o avô foi um dos primeiros moradores. Ele afirma que em alguns pontos há uma boa estrutura e até imóveis regularizados. Mas essa não é a realidade da maioria. A gente ainda se depara em 2021 com muitas casas que usam fossa, né? A gente vê que às vezes a pessoa não tem uma água para lavar na mão. É complicado. Nas nove regionais de Belo Horizonte, existem 218 vilas, favelas e loteamentos públicos de interesse social. Somente aqui, na região do Barreiro, são 30. A ocupação Vila Eliana, que existe há nove anos, está em fase de regularização. A água e a luz chegaram por aqui. A Rosilene hoje tem endereço certo. E a rua também precisa de asfalto. Quando chove, aqui desce muita água e é difícil locomover idoso, criança. Se tiver que entrar SAMU, esquece, não entra não. A falta do asfalto traz muitos transtornos para a Irisneia, que mora na vila com um filho de dois anos. Ela se mudou para cá depois que ficou desempregada e não conseguiu mais pagar o aluguel. Só não temos o asfalto, que a gente sofre muito aqui. As ruas ficam aí, desse jeito que vocês estão vendo. É cheia de sujeira, é poeira, é entulho. Nós devemos fazer a pavimentação da rua Cheguevara, né? Que é uma rua importante, não é a única, mas é uma rua principal de penetração dentro dessa vila, por onde nós pretendemos estabelecer principalmente a coleta de lixo. O sonho de todas essas famílias é que as melhorias avancem e que em breve possam estar com a documentação dos imóveis. O documento é que garante que a moradia é da gente. Você acha que isso vai acontecer? Vai com certeza, porque a gente batalhou até aqui, por isso e vai continuar batalhando.